A Esplazona Jovem Guarda, na metade dos anos 60, abriu as portas para uma nova geração de intérpretes e compositores. Em alguns desses casos, o sucesso poderia vir logo de cara, no primeiro compacto, como ocorreu com a dubla-centista Danny Idinho, autores do tremendo hit Coruja. Seu padrão musical foi Tony Campello, irmão de Céli Campello, pioneiro do rock brasileiro. Tony Campello fez grande sucesso em 63 com o Buggy do Bebê. Eu tenho uma garota, ela é o fim. E tenho um irmãozinho pequenino assim. Se vem falar comigo, sempre traz o tal irmão, mas vejam só. E trabalhava como produtor da Odeon, na época que a dupla Danny Idinho surgiu. Uma matéria na edição de maio de 1966 da revista Intervalo, apresenta o duo para o público leitor. Chamando a atenção para o caráter leve, despolitizado, dos receitos sucessos e placados pelos jovens. Vamos conferir. Tony Campello é o padrão e conselheiro de uma nova dupla vocal. Lançada com sucesso no disco e na televisão, Dino Idinho. São dois rapazes cientistas, que além da bosta do falsete com que caracterizam suas interpretações, compõem suas próprias músicas. Por enquanto, eles estão com duas nas paradas de sucesso, Coruja e O Estranho Homem do Disco Voador. Mas enquanto não encontravam uma chance de aparecer, trabalharam duro e já tem 57 composições inéditas, das quais afirmam que pelo menos umas 20 são sucesso certo. Tino e Danny usam barbixa. Apesar da semelhança física, não são irmãos, mas muito amigos. Desde o dia em que, atuando ambos no emissor de Santos, Dino foi cortado da programação. Danny tomou as dores. Se um não cantasse, o outro também não iria para o ar. O ultimato foi feito no último minuto e o produtor, bufando de raiva, concordou em manter os dois. Estava formada a dupla. Agora que partiram para o lançamento nacional através de Tony Campego, já tem o mais importante. Uma bagagem musical leve, sem mensagem, despreocupada, como a juventude gosta de ouvir. Coruja, por exemplo, é dedicada aos garotos que não dão bola a ninguém. O estranho homem é mais lenha, mais yeyeye, e conta a história de um ser de outro planeta que desce na praia deserta para beijar a garota na frente de seu próprio namorado. Dino, que de baquismo é décio, tem 22 anos e canta cinco. Danny já integrou, com seu atual companheiro, Dino, um conjunto de rock. Chama-se José no registro civil e tem 21 anos.